Olá pessoal, hoje eu vou preparar um bolo de banana com canela, hoje eu vou usar essas bananinhas, banana ouro, aqui do meu quintal mesmo, uma delícia essas bananinhas, bem docinhas elas, aí eu vou preparar o bolo com canela, banana com canela, eu corto assim as fatiasinhas, aí eu peguei um pouco de açúcar e uma colherinha e meia dessa aqui de canela, agora eu vou salpicar, aqui eu untei a forma com margarina, agora eu vou salpicar a canela com açúcar, já deixa bem untadinha, já reservada, porque fica mais fácil na hora de ir ao forno, já fica mais prática. Aqui, açúcar com canela. Agora eu pego as bananinhas, deixa eu pegar um garfinho e vai colocando elas todas assim, colocando uma por uma. Vou colocá-las todas aqui e aí eu já volto para mostrar como que ficou a forma. Olha, coloquei todas nos seus devidos lugares, a ordem que vocês quiserem colocar, todas bem ajeitadinhas, agora vamos para a massa. Bem, a massa é bem simples, pega duas bananas pequenas e amassa bem, se for banana nanica, pode ser menores as bananas também pequenas, ou prata também pode ser as bananas pequenas. Amassa bem. Depois de bem amassadinha a banana, aí coloca duas colheres de margarina, duas colheres de sopa de margarina. Colher de sopa de margarina, uma xícara de açúcar, eu gosto de peneirar, uma xícara de açúcar. Essa xícara tem 250 ml. Uma xícara de açúcar. Agora misture bem esses três ingredientes. Meu fuê quebrou. Vamos fazer com garfo também, dá o mesmo resultado. Mistura bem o açúcar, a margarina e a bananinha. Depois de tudo bem misturadinho, eu coloco dois ovos. Aí misture tudo de novo, bem misturadinho. Aqui, oi! Bom dia! Ponto da margarina. Guarda-a-ra, entrada do arraba. Saal necessidade. Tentaать a margarina. Oi! 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 Depois de tudo bem misturadinho, eu acrescento uma colherzinha de café de canela em pó Duas xícaras de farinha de trigo já peneirada Agora só misturar bem, porque ele fica bem líquido, aí o leite eu vou colocando aos poucos Agora eu pego uma xícara de leite, talvez eu nem precise usar toda, eu vou colocando e vou vendo como que vai ficando a massa Quando ela ficar no ponto, aí já fica bom para pôr na forma Olha só, nessa massa aqui eu precisei usar todinho o leite Mistura bem misturadinho, aí eu coloco uma tampinha de fermento em pó Equivale a uma colher de sopa, né? Agora misturo devagar, levemente E o forno, pessoal, o forno já deve ficar aquecendo já, quentinho Misturo bem o fermento na massa Olha só que massa bonita Agora despeje ela aqui dentro Quem gosta de canela, fica muito bom esse bolo Uma delícia Pronto, olha que bonito Agora eu levo ao forno de 30 a 35 minutos Eu, como o forno fica bem quente, aí a gente vai dando uma olhadinha Quando tiver bom, já acrescidinho, colocar o palito e sair limpinho o palito Tá pronto o bolo De 30 a 35 minutos no forno Olha só, o bolo tá prontinho Aí deixa esfriar, pra desenformar Pega uma faquinha Vai tirando assim Nas bordinhas, assim, nas viradas Tem que tá frio o bolo Aí pega um prato E vamos virar ele Opa! Olha só Que maravilha de bolo Olha Que delícia Que cheiro maravilhoso Olha Vamos ver Hum, pelo jeito tá macio Tá até rosto Escorregando aqui no prato Nossa, que cheiro maravilhoso Que delícia Olha só, pessoal Olha só que maravilha, ó Ficou macio Olha só que delícia Olha só que delícia Uma delícia Uma delícia Que maravilha Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de deixar seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações E muito obrigado Bom dia, ó E aí E aí E aí E aí